Como unir esses deputados estaduais para ser uma frente só? Primeiramente, eles têm que querer. Esquecendo as preferências partidárias, né? Primeiramente, a gente tem que ver o interesse de cada um em realmente querer fazer parte dessa bancada. Por isso que eu vou chamar para conversar. Chamar para conversar um a um, para ver o interesse, para ver se eles querem fazer isso. Eu não quero ser líder de nada, não quero ser líder dessa bancada. Eu quero só formar para a gente junto unir e conseguir os recursos para a Baixada. Porque tem interesses aí, Zaidan, por exemplo, quando se fala do VLT, quando se fala dos problemas metropolitanos em relação à segurança, à saúde principalmente. Quando a gente luta, por exemplo, para melhorar a saúde em São Vicente, você está ajudando a se dar em volta também. Porque hoje o morador de São Vicente, que tem problemas na saúde, está ruim. Busca onde? Atendimento em Santos, em Traia Grande, em Cubatão. Então, se a saúde melhorar em São Vicente, vai melhorar nas outras cidades. Porque a demanda vai diminuir. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Então, primeiramente, saber do interesse dos outros deputados de formarem essa bancada. Eu já conversei com alguns. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Porque tem algumas situações, como várias obras, que a gente precisa lutar para melhorias nas estradas. Algumas já começaram a acontecer. É de interesse de todos, independentemente de partido, de ideologia. Se é direito, esquerda, se é meio, frente, verso. Eu falo assim. Então, acho que a gente consegue isso. Acho que chegou a hora da gente se unir. Vou procurar os prefeitos também, colocar o meu mandato à disposição dos prefeitos para ajudar a população.